Quando falamos que montar PC não é coisa fácil e que as peças não se encaixam tão facilmente quanto parece, olhem isso aqui. Aqui vai vir um fan, não tem outro local a não ser esses furos aqui, e obrigatoriamente o radiador tem que vir nessa posição aqui, porque do lado de dentro não dá para fazer push and pull. Ou seja, a furação dele é obrigatoriamente essa aqui. Só que esse furo aqui é onde se passa os cabos do painel frontal, ou seja, pensa num pepino para resolver, que ainda tem que vir o fan aqui na frente. Um baita problema, mas vocês vão ver a solução dele aqui no portal BRX. Então segue, se inscreve e marque o coraçãozinho aí para mais dicas e pepinos na informática.